Então, nessa próxima carreira aqui, eu vou fazer três aumentos. Então, ó, vou fazer um aumento no primeiro ponto. Vou pôr meu marcador aqui. Vou fazer um aumento no segundo ponto. E vou fazer um aumento no meu terceiro ponto. Agora, eu vou fazer cinco pontos baixos. Me sobrou no final aqui, dois pontos baixos. Então, eu vou fazer um aumento em cada ponto de base. Eu vou fazer dois aumentos. Um aumento em cada ponto. Cheguei aqui no meu ponto de partida. No total dessa carreira, eu fiquei com 15 pontos baixos. Então, agora aqui, eu vou fazer ponto sobre ponto. 15 pontos baixos. Então, eu fiz aqui 15 pontos baixos. Agora, nessa próxima carreira, eu vou fazer aqui um ponto baixo. Um aumento por três vezes. Então, eu já fiz uma vez. Um ponto baixo e um aumento duas vezes. Um ponto baixo e um aumento três vezes. Vou fazer cinco pontos baixos. Agora, aqui, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento duas vezes. Um ponto baixo, um aumento, uma vez. Um ponto baixo e um aumento duas vezes. No total dessa carreira, eu fiquei com 20 pontos baixos. Então, agora aqui, eu vou subir quatro carreiras de 20 pontos baixos. Então, eu vou subir aqui as minhas quatro carreiras e retorno aqui, pra gente dar continuidade na peça. Então, aqui, ó. Subi as quatro carreiras de 20 pontos baixos. Agora, nessa próxima carreira aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Deixa eu pôr meu marcador aqui. Uma diminuição. Então, nós vamos fazer essa sequência por três vezes. Então, ó. Fiz uma vez. Um ponto baixo e uma diminuição. Segunda vez. Um ponto baixo e uma diminuição. Três vezes. Então, fiz uma sequência de três vezes. Vou fazer cinco pontos baixos. Fiz aqui, então, cinco pontos baixos. Agora, eu vou fazer uma sequência de um ponto baixo e uma diminuição por duas vezes. Então, vou fazer um ponto baixo, uma diminuição, uma vez. Um ponto baixo, uma diminuição, duas vezes. Aqui, nessa carreira, eu fiquei com 15 pontos. Então, agora, eu vou começar a diminuir, ó. Ele vai começando a criar a forma. Então, esse é o lado esquerdo e é onde vai ficar essa parte aqui mais cheinha. E essa parte aqui, ó, aonde tá, que eu fiz os cinco pontos baixos, é a parte que vai no corpo do coelhinho. E é essa parte da coxa, tá? Por isso que elas têm diferença do direito e do esquerdo. Então, aqui, ó, não esqueçam. Já vão enchendo. Lembre-se que se vocês encherem de uma forma uma perna, vocês vão ter que encher a outra exatamente igual. Pra não dar diferença na hora que vocês for colocar na perna. Então, vamos lá. Ó, vocês conseguem ver a diferença, ó. Aqui é onde é a coxa. Então, esse lado é o lado onde vai aqui no corpo, ó. Então, aqui, agora, na próxima carreira, eu vou fazer três diminuições. Então, vou fazer aqui, ó. Uma diminuição. Vou pôr aqui meu marcador. Vou fazer a segunda diminuição. E vou fazer mais uma diminuição. São três diminuições. Agora, eu vou fazer cinco pontos baixos. Fiz cinco pontos baixos. Vou fazer duas diminuições. Uma. E mais uma aqui. Aqui nessa carreira, eu fiquei com dez pontos baixos. Eu vou encher mais um pouquinho aqui. Ó, vou encher mais um pouquinho. Aqui eu fiquei com dez pontos, certo? Então, agora, na próxima, eu vou fazer cinco diminuições pra mim fechar aqui a perna esquerda. Então, vou fazer cinco diminuições. Eu nem vou pegar meu marcador aqui, eu só vou contar as diminuições. Um, dois, três, quatro, e vou fazer a minha última aqui, cinco. Vou puxar aqui e vou fechar aqui com um anel mágico inverso. Deixe um fio aqui, porque vocês vão costurar na perna. Então, deixe um fio grande aí, razoavelmente grande. Vocês vão costurar daqui até na ponta aqui na perna. Vocês vão pegar daqui pra cá, daqui pra cá. Ó, se você olhou aqui e viu que precisa um pouquinho mais de fibra, encha. Ainda tem o buraquinho ali, você ainda consegue encher mais um pouquinho. Ó, então, eu vou encher um pouquinho mais aqui esse. Vou colocar um pouquinho mais de fibra. Vou pegar um palito aqui, porque esse aqui tem uma ponta, ó. Esse enchedor aqui, diplomante, ele tem uma ponta um pouquinho maior aqui. E aqui, como o buraquinho tá pequenininho, eu vou colocar com palito mesmo. Eu vou encher só mais um pouquinho aqui. Pra ele ficar mais firme, um pouquinho mais aqui. Ó, eu só tô preenchendo essa parte aqui de cima. Eu não tô jogando lá pra baixo a fibra. Porque aqui pra baixo, pra mim, já tá ótimo. Então, agora, eu vou fechar aqui com um anel mágico inverso. Ó, fechei aqui. Vou apertar bem. Vou entrar no meio aqui, onde eu fiz o fechamento. E vou jogar já aqui pra baixo, ó. Onde eu vou fazer a costura depois. Vou dar uma puxadinha aqui, só pra ele dar uma arredondinha. Pra ficar arredondadinho aqui em cima. Ó, então, esse aqui é o lado esquerdo. Agora, a gente vai fazer o lado direito. Então, pro lado direito, ó. Cheguei até aqui, fiz exatamente igual ao outro lado. Aí, agora, aqui, a gente vai fazer o contrário. Eu vou fazer aqui três pontos baixos. Ó. Deixa eu pôr meu marcador já aqui, no primeiro ponto. Vou fazer cinco aumentos. Um ponto, um aumento em cada ponto. Então, ó. Um aumento, dois aumentos, três aumentos, quatro aumentos, e cinco aumentos. Me sobrou aqui, dois pontos baixos. Então, vou fazer aqui, dois pontos baixos. Fiquei aqui com quinze pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui, ponto sobre ponto. Quinze pontos baixos. Dois pontos baixos. Vou fazer aqui, uma sequência de um ponto baixo e um aumento, cinco vezes. Então, vou fazer um ponto baixo e um aumento, uma vez. Um ponto baixo, um aumento, duas vezes. Um ponto baixo e um aumento, três vezes. Um ponto baixo e um aumento, quatro vezes. Um ponto baixo e um aumento, cinco vezes. E me sobrou, no final aqui, dois pontos baixos. Um, dois. Fiquei aqui com vinte pontos baixos. Então, agora aqui, eu vou subir quatro carreiras de vinte pontos baixos. Então, eu vou subir as minhas quatro carreiras e retorno pra gente dar continuidade na peça. Então, eu subi aqui as quatro carreiras de vinte pontos baixos. Agora, na próxima carreira, eu vou fazer três pontos baixos. Fiz os três pontos baixos. Agora, eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição por cinco vezes. Então, eu vou fazer, ó, um ponto baixo, uma diminuição, uma vez. Um ponto baixo, uma diminuição, duas vezes. Um ponto baixo, uma diminuição, três vezes. Um ponto baixo e uma diminuição, quatro vezes. E um ponto baixo e uma diminuição, cinco vezes. No final aqui, me sobrou dois pontos baixos. Na verdade, aqui, se vocês perceberem, a gente tá diminuindo todos os pontos que a gente aumentou. Então, agora, aqui eu fiquei com quinze pontos baixos. Na próxima carreira, eu vou fazer três pontos baixos. Um, dois, três pontos baixos. Vou fazer cinco diminuição. Então, eu vou fazer, ó, uma diminuição. Duas. Três. Quatro. Quatro. E vou fazer a minha última diminuição aqui. No final aqui, me sobrou dois pontos, ó. Um, dois. Aqui, vocês vão encher com fibra siliconada. Da mesma forma que vocês encheram o outro. Sempre pega o outro, dá uma apertadinha pra ver se tá na mesma quantidade. Pra quem não tem uma balancinha. Então, aqui, eu fiquei com dez pontos. Agora, eu vou diminuir, fazer cinco diminuições, pra poder fechar com o anel mágico inverso. Ó, fazer uma. Duas. Duas. Três. Quatro. E vou fazer a minha última diminuição aqui. Vou puxar meu fio pra poder fechar, deixando um fio comprido aqui pra fazer a costura depois. Vou ver aqui agora se tá igual. Se eu tiver que encher, eu vou aproveitar o buraquinho aqui e vou encher. Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pra ver se tá tudo certinho. Pra mim tá tudo ok, então agora aqui eu vou fechar. Vou empurrar pro lado aqui, que é onde eu vou fazer a costura. Depois eu vejo certinho. Pelo menos o fio já tá pra esse lado de cá. Dão uma apertadinha pra dar uma arredondadinha aqui. Ajeito pra ficar igual o outro aqui, certinho. E tá pronto aqui, ó. Opa! Tá pronto, então, pra colocar, ó, aqui as perninhas. Uma do lado direito e a outra do lado esquerdo. Então, não tem segredo. É bem fácil pra fazer. Então, agora, a gente vai fazer aqui a cabeça e depois a gente faz o corpinho, certo? Ó. Tchau. 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 Tchau.